Tristeça Naquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeça Por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo meu filho Fez do meu coração a sua moradinha Já é demais o meu penão Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeça Tristeça Por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo Está vendo meu filho Fez do meu coração a sua moradinha Já é demais o meu coração a sua moradinha Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero ficar Porque a minha luz E vai embora